A CIDADE NO BRASIL É galera, vai ter jogo aí agora Santa Isabel tá jogando Tá quanto aí o secretário? 1x0 pro Santa Isabel Fala aqui pro canal aqui 1x0 pro aldeia Santa Isabel do Morro lá Só o IRI Esse aqui é o secretário de esporte aqui São Faz do Araguaia Isso aí galera, vamos lá, vamos lá Aí Galera, tô aqui Contora Matou ele, matou ele Matou ele, matou ele Matou ele, matou ele Boa Careta, é que ele crema É lindo, maravilhoso Bota vendo, grelhão Tá com o grelhão Lí, matou ele, me diga Matou não, matou ele Fala Faixa Faixa Fair Ó Cara 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 Auxili万 Agora Cara Basta É Vem Filha Jalou 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 que? Simbobos como é o que é? É? Como simbobos como é? Simbobos como é. É o que é o que é o que é o que é? É o que é? É o que é, você não pode perguntar aqui É o que é o que é? É o que é? A gente não pode perguntar aqui É o que é o que é? Será que ele me lembra, mano? A gente tem as treinadoras Claro, a gente tem as treinadoras 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 Bastidores aí Bicho, entendeu? Viu? Viu? É isso Não, não tem que ir Olha, olha, olha Olha, olha A 1x é, olha A 1x é É, está agrado Aloha O bom Estázinho Eu sempre Industry E aí que se vai de errado entre três É a porra É assim? É a porra É a porra Tem até de teto aqui se precisar Aí sim, tá mais garantido Ano passado choveu até em maio Esse ano não Parou cedo E secou cedo Esse ano o inverno vai ser mais rico O verão vai ser puxado demais Ano passado Lá no guardião da ilha do rio Secava o que gostava Pô, figurou até na chuva Ano passado Esse ano é um pouco assim Mas foi mais prolongado Não foi aquela agona Agora aqui Foi muito mais seco rápido Eu acho que ela parou rápido Ei, entra aqui Entra aqui Entra aqui Entra aqui Não, nós estamos fazendo a questão de chuva Não é a área de estar enforçada A chuva parou cedo Parou, tem dia que não chove Vai te amando que não chove Até a tita dele também acabou É, é, é Começou o dia 2 É, tem hora que mande o de abrotada da Curembu É, de abrotada vamos 1 a 0 1 a 0 1 a 0 Do Brazfoot A hora mesmo? A hora mesmo? A hora mesmo subiu uma magra A camisa da minha dieta Uma magra Uma magra Uma magra Uma magra Uma magra Uma magra Dois mil anos de pôr Deu lari Deu lari Corre É isso mesmo, galera É isso mesmo, galera Mara que a gente Debutia que é uma magra ali Recebendo um apelido Ei, Felipe Chega aqui Mara que retizia o diabo Deu lari Deu lari Deu lari Mara que te vai dar 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 É pelo Pedro. É pelo Pedro. É pelo Pedro. Eu estou com a R$1,00. É pelo Pedro do Rio. Ele ganhou um gol de BF1. Como é que é? É pelo Pedro do Rio. É pelo Pedro do Rio. É pelo Pedro do Rio. Ele não tem nada de cura. Então, pelo Pedro do Rio. O Pedro do Rio. É pelo Pedro do Rio. O que é isso? É um gol, é um gol. Não dá, não dá, não dá. Um a zero. Tá ganhando? Um a zero. Ele é um a zero, ganha, né? Ganha, é, suado, suado. Mais foi, mano. Ele é posto. Júlio, e roba? Deu? Pé? Avelã? Vamos, hein? Vamos. Vamos, vai, Seri. Vamos, vai, vai, vai. Ele tá ali com avelã, vai. Se não vai mudar a cura, velho. Avelã, Avelã, Avelã. Avelã, Avelã. Avelã, Avelã. Zero, zero. Avelã. Legal. Avelã, Avelã, Avelã. Avelã, 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 Avelã. Mais uma vez estamos aqui. Agora estamos assistindo o jogo da aldeia Fontoura. Tá um a um até agora. Avelã. Aí vai começar o jogo. Tá bem disputado. Olha lá. Ali. Eu não podia entrar porque eu não... É aí, galera. Vamos, vamos que vamos. Vai dar certo. O jogo é importante. Olha os técnicos ali, olha. Maravilha. 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 Foi. Vamos ver se ali. Foi os torcedores ali atrás. Vamos... Fazendo... Pra atualizar o canal. Sério. Muita gente que assiste o jogo. É isso aí, galera. Tem muita galera bonita ali. Tem muita galera bonita ali. Pessoal aqui também. Tão com vergonha. Ê! E aí? Tá vindo? É lá, Lele. Tô muito bonita. Ê! Tô muito bonita. Tô muito bonita. Tô muito bonita. Tô muito bonita. Tem que ser Flamengo, rapaz. Bora, bora, bora. Ei, Maíro. Ê! Logo... Primeiro logo entrando no gol. Olha só. Já falei. Ô, Juiz. O culpado foi tu, hein? Esse gol aí, ó. Diz. Ei, Juiz. Cê é só, quê? Bom, quem quer? Abariha! Abariha, Abariha? Abariha? Abariha, cê não. Abariha! Abariha, cê é só. Abariha, cê não. Abariha, cê é só. Abariha. Abariha, cê é só. Tê é só. Abariha, bora? Não, não. Tê é só. Você está, eu moro, velho, vôo, mehá. A ver, a ver, a ver Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Vamos ver Zulikan Vamos ver Vamos ver Vamos ver A ver Oi, 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 olha lá Oi, oi, oi Oi, 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 a boca é a brasa Ele tá famoso O que vai te dar, meu Deus? Epa, nós estamos aqui em São Feliz da Goaia, estádio Qual é o nome do estádio aqui? É... Estádio São Feliz Aí, esse jogo que tá acontecendo é pra torneio, pra 3 de março Aniversário da cidade Aniversário da cidade 50 anos, tá falando, né? É de 1976 76 Pra cá 76 76 46 anos por aí Então, minha amiga, é o seguinte Eu vou gravar esse aqui pra falar alguma coisa aí Fala que o senhor é morador daqui Entendeu? O senhor é... Aparente de quê? Tu vai falar aí, fala aí, fala aí, fala aí Eu... Eu fui atleta de futebol aqui durante 20 anos Meu nome é Novinho Novinho E aí, fui atleta aqui ainda Na geração dos anos 80 a 2000 Fui jogador de meio campo em São Feliz do Araguaia Na época de Aterri Carajá Iaritaça Carajá É... Iossoro Renoir É... Sansão Essa galera toda, colega meu Iossoro Todo mundo E eles me conhecem E o campo sempre foi aqui Eu fui em outro lugar O campo era aqui, mas não era gramado não Era campo de terra Campo de chão Não era gramado Que tem hoje Não tem Era colchão Eu jogava de meio de campo Enfermei muito Na época é... É o time do... Da aldeia Luciara São Félix Sandotone É... Alto Boa Vista E eu era camisa onde Camisa onde Camisa onde Legal Seu nome... É novinho Novinho Pai de quem? Novinho, irmão do Tarió Tarió Êêêêêy Bora ver ver aqui Êêêê Aí tá aí ó Tibier Ex-cacique 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 Na idade ele é cacique Cacique Ex-cacique Não é ex não Ele é cacique É cacique ainda Pra mim sempre é isso, entendeu? Aqui sim, aqui sim O caba tem respeito Onde ele vai, ele é respeitado, entendeu? Claro que sim, entendeu? Mas é uma coisa que eu não entendi, rapaz Que quando você jogava Não era chuteira Era tu chuta Eu tinha minha chuteira Era chuteira mesmo? A minha era, eu jogava chuteira Era butina, ela não era chuteira Era butina que eles jogavam Era butina? Não, a minha era chuteira Era chuteira Era chuteira, certo? Beleza, tá bem, bom demais Tamo junto, tamo junto Tamo junto, tô torcendo aí Oxi